O moleque fica pulando que nem um maluco no lobby, sem dar tiro, sem fazer nada. Quem? É muito engraçado. Se eu pegar a R e não cair ninguém em cima com nós, eu vou meter o pé pro morro. Fica a mech, filho. Quer cair embaixo? Vai cair nós? Não, acho que pulou um squad. Meteu o pé, foi pra keratão. Eu nem ganhei não. Eu nem consegui bootiar, cara. Trocar a setinha. Não, a setinha do jogo bugou, mano. Muito tempo que isso não aconteceu. Ah, de vez em não grapar nada, né? É, não consigo fazer nada. Tá bugando a lógica também hoje, hein? Ai, não corre risco desses caras... Ai, tem uma doze nova aqui. Desses caras que querem brotar aqui, não morro não, né, mano? Olha isso, doido. A setinha não quer voltar, mano. Ele tem capacidade de x-x em cada deles. Será que tá elevada hoje? Vem. Fui legal. Bora. Eu subi aqui pra ver se tem... MP40 aqui dentro, aqui no esquifim. Ah... Ah, aqui fechar o jogo, mano. Ah, tem, né? Bagulho giroso, mano. Tem a dancinha aqui, tá? É, tem dancinha aqui, né? Tem essa dança não, Ui? Vê se tu tem, mano. Eu vou pegar, eu tenho. Vou ver se tem aqui no morro. Não, eu tenho MP aqui. Aqui não tem, não. Onde é MP aqui? Eu tô de MP. É não, é não, é não. Tô com uma coronha 2 aqui sobrando também. Tem MP, dragão? Não. O jogo fechou, mano. MP2. Se pá, nem volta pra sala. O... Alguém quer a coronha 2? Tá pro resto, mano. Mano, eu tô aqui em River, hein. Tem dancinha aonde? Fala, já. Tô pegando um dragão aqui, Jelio. Aqui em River. Vai ir na lava. Vamos pegar dancinha. Mano, não vai voltar pra sala não, mano. Já tá até na lobby. Tá na lobby já, cara. Como que vai voltar pra sala? Viu se tem dancinha aqui em cima, Jelio? Vi, vi. Em River, vi no morro. Vi tudo aí, não tem. Olha, mano. Olha a dancinha. Que que veio, mano? Que que veio? Cartucho 3, 2 kit. Tem a maestral. A dancinha tá maestral com a mão de dragão. Lá da mil, pra trás dessa dancinha, pra pegar isso. É tal, mano. Lá de Beverly Hills. Aí, tem boca 3 sobrando aqui, hein. Peguei pra alguém aqui, velho. Poupar meu culinho aqui. Tem a torradinha aqui, mano. Torradinha aqui. Tem a escala essa aqui em cima. Tô com 295 AR. Aí, toma tua coronha, Bec. Dois gelos. Fazer o que, Bec? Pegar meu, mano. O negócio era pegar pedra aqui, né? Mano, eu tô sem mira ainda, velho. Tem represa? Represa aqui. Será que tem loot aqui em cima, Jelio? Vamos ver. Pode ser que sim, hein. Até upador. Dá outra vez ver se a rota aqui não tinha ninguém. Poupar do ano. Puxou a 3. Vai passar aqui. Para represa mesmo. Pode ter lá, via. Picaram o zorradinho. Não. Pode ter é... Casa de madeira lá, mano. Se tiver, acho que vai pro... Visão. Se tivesse casa de madeira, já tinha me dado a tia. Já tinha mesmo? A visão é pedra ou casa de madeira? Mano, a visão é... Que o meio é aqui, ó. É, eu tô ligado. Já marquei, já também. O grana ia pra lá, mano. Bora que bora. Também tô sem mira, mas mano. Puxou a 3 aqui. Cai em cima do botão. Aí lá em cima. Olha os caras aqui de anacha. Ah, a ferra não queria. Tem que puxar o drago aí. Pra ele... Pra trocar ele pra ele não. O drago é pra mim e nada. Olha lá, hein, o danadão. Quero marcar lá ele. Sai nada de lá dentro que ele sai. Vai sair depois que toma a costa. Porra. Mas ali é difícil ser uma costa. Trinta a viva ainda. Será que essa é boa a drop em 3? Eita. Ó, dá pra nós fazer o seguinte. Os caras ainda tá lá na pera. Acabei de virar um copinho. Vou botar a represa. Mas é difícil, tá ligado? Ou nós... Tem que pegar pela negativa ainda não? Sim. Acho que vai ter que ser isso aí mesmo. Vai ter que fazer. Tem jeito. Vai pedir drop antes? Pede drop. Depois da cena. Não é visão mesmo. Tudo é que logo acabou. Porra, tu não pegou o pador lá não? Caralho? Eu que peguei. Eu escolhi de 3x3. Vai se brigando aqui. Vamos mais desafiante agora então. Já caí do Mesh. Mesh de novo. A dungeon lá no coco deles. Ó, explodiu um ali perto. Ó. 1.200 pessoas na live, tropa. Tamo junto, rapazada. Tinha que ter aproveitado essa dungeon pra pegar logo uma antena, mano. Não dá pra ter. Dá pra ir, mas os caras não tá ali não, mano. Acho que os caras avançou. Ó, botar o fake. Espera, John. Duvido que eles tenham essa calma toda. O Igor pra mim é o melhor, tropa. É isso, mano. Bora. Olha o drop lá na águia, mano. Aí eles recuaram, tá ligado? Olha o drop a gente chamando. Meu irmão. Fiz um H sem querer. Pus, pedi meu drop. Voltou, voltou, voltou pra ele já. Tá de coquinha. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tô marcando ou não existe? Sabe o que é a gente? Tô com o LX. Ô, tão tomando costa, hein. Marca, marca. Tô com o LX. Tô tomando. Tô tomando. É. Ele virou, Donjão. Tô tomando giro, tô tomando giro, filho. Tá pegando. Mas o jogo virou, filho. Doitinho, né? Comou dois capas. Um leão. Um leão. Um string. Aí, 4X aqui. Silenciado. Peguei, vou dropar. Ih, contou me aqui o troco. Consegue mover o Felp aqui pra cá, ó? Peguei o outro aqui, 4X. Aí, ó. Dropei, 4X e silenciador. Ele tá no bate-papo dois. Aí, deu no coco do cara, vi na pedra. Como é que contou? O jogo virou, filho. Tava na boa. Qual foi desse moneco? Tá mandado? Eu tô mandadão. Vai dar ração pra tua mãe? Eu vou dar ração pra Gretchen. Comprei pedigree vegetal pra ela. Tem cara na marida. Vai jogar assim vai ralar. Vai jogar assim vai ralar. Vou bugar logo o render então. Opa, opa. Pera aí, caiu um drop aqui perto. Vou ver a render. Ué meu, eu vou nesse drop aqui, duvido que eu não vou. Ué, você tá preso aí não, meu camarada. Vou te fazer companhia aí, atividade. Tem dois drops, vai cada um em um. Cada um em um. Aquele lá tá na negativa eu acho. Já era aquele lá, ninguém vai mais não. Já pegou ele. Mas dava pra ir, o gás bateu agora. Eu vou lá, mano. Vai fechar aqui em cima. Tem lança ali naquele drop ali. Não pode não, mano. Vai lá, vai lá, vai lá hoje. Ah, lança aqui também. Peguei três gilos. Vai fechar pra nós de novo. Tô com cinco gilos, troca. Tô com cinco também, troca. Tô com cinco também, troca. Ainda? Cada um dropa um e ia ficar mech. Irmão, se tiver cara naquela pedra ali vai f*** com nós, gente. Eu não coloco silenciador que não tem boca a um. Pode vim, pode vim, pode vim. Não tem nada não, não tem nada não. Até agora não tem nada não. Nem na negativa eu não vi nada não. Eu tô olhando um pouco pro morro e um pouco pro morro. Na pedra lá também não tô vendo nada. Eiii, qual foi Johnzinho? Tá mandado. Tem cara lá no Pedrão, Pedrão, Pedrão. Pedrão do Represa, Pedrão. Botou a cabecinha lá ele. Opa. Botou a Bia, sabe? Olha lá, tá atrás ele. Tá na loja de... Pulou, pulou, olha lá. Tem cara a bater. Ele lá caiu de queda, certeza. Morreu, olha lá. Eliminado, Luffy. Morreu, eliminado. Luffy. Ai, Luffy. Aí pro tal do Nicolas aí que não dá. Mano, ele deita todo mundo. Ele é só de peito. Aí, fechou lá em cima, mano. Mudiu. Mano, tem um na torre ali, mano. Se deitar ele dá bom, mano. Tô aqui no drop. Na torre. Você vai dar pra eu... Mano, mano. Tem que ir Fusqueda. Fusqueda? Acho que é. Tem uma coisa. Tem que deitar esse cara que tá ali de coquinho, mano. Deitar. Mano, 30 segundos, Bec. Mano, é. Vou dar cara pra tu deitar ele, mano. Ele tem que dar cara, mano. Ó o cara aqui na abertão, aqui na abertão. Squad na abertão, na esquerda, lá. Na torre, lá. Dei dois capinhões. Dei dois capinhões. Dei dois capinhões. Também também. Pode dar, mano. Dei dois capinhões. É, vai ter que ir pegar aqui, mano. Direita, mano. Vamos por trás dos drops aqui, Bec. Por aqui, ó. Passa direto o garagem. Eu vou fazer o gelo. Vem, eu tenho mais que vocês. Aqui, ó. Fiz um. Nem preso. Passei. 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 Dá pra subir direita aqui, não, Bec? Olha a visão. Dá. Vai, 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 vai. Fiz um gelo. Finalizar um. Finalizar um. Finalizar um. Tô subindo. Tô subindo pegando. Passei. Tô subindo pegando terra, bro. Chegando. Tem um aqui. Tem um aqui na frente aqui. Tem um aqui na frente aqui. Tem um aqui na frente aqui na torre. Mano. Vamos matar esse cara da torre. Calmo, calmo. Quer que faça granada nele? Vai, faz granada nele que ele vai sair. Não tem, não tem. Ele vai sair por cima de tu aí, Whisky. Tá aqui no gelo ele. Tem na. Tem no esquipim ali também. Mano, tem que matar esse cara logo, mano. Ele tá quebrando o gelo pra passar aí. Tá quebrando o gelo pra sair. Quebrei o gelo aí, ó. Ai, tô tomando tiro na reta. Mataram mesmo. Mataram mesmo. Mataram mesmo. Tem cap1. Ah, já, 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 já. Tem cinquante iombaca. Tem um batico. Tem outro idol�� do mundo. Calmo, voce. Já vai ser jo�� fresh. Nesse pistola. Tem cap outro. Taca fuggiero, Ana. Fuggiero, fuggiero pra nóis. Fiz um gelo. Tá que fuggiero, to rilando. Passei pra árvore. Tem um aqui na árvore comigo, eu tô te pastando aqui. Tem um gelo só. Vetei da árvore da direita. Vedeão do garro. Cara, eu sou muito bom. Estou de volta. Esquece. Vai, toma. Respeita. Respeita. Que o pai tá de preciso, gente. Ai, baguinho de abelhaão. Tchau, tchau.